Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é tudão do ser amado, é pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa em relação a você Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima, opção 4, Santa Catarina Você vai mentalizar a opção que você mais sentir uma sintonia e assim vai fazer a sua escolha Mentaliza, se conecte para você realmente ter uma resposta da forma mais real possível, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico, tá pessoal? São 5 perguntinhas via resposta de áudio pelo WhatsApp, ok? Simples assim, o nosso WhatsApp é um WhatsApp novo, tá gente? É um número novo, então entenda, o número é 21-98-655-6776, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Desde já agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está ativando o sininho Quem mais compartilhar os vídeos do canal vai ganhar uma consulta, tá bom, pessoal? Preste atenção, compartilhe o vídeo Mande o print dos grupos que você está compartilhando Quem mais compartilhar vai ganhar uma consulta Vamos na opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver o tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos E a atitude dessa pessoa em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos que vamos, hein? Opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários, tá? O seu nome, o nome da pessoa que você gosta Os seus pedidos Para Nossa Senhora Aparecida Ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza aí, vamos ver Opção número 1 Pensamento dessa pessoa aqui em relação a você no dia de hoje, tá, pessoal? Pensamento dessa pessoa Pensamento dessa pessoa O sentimento dessa pessoa Os sentimentos E agora a atitude que essa pessoa vai fazer O que essa pessoa vai fazer, pessoal? Para você que escolheu aqui a opção número 1, tá? Opção da Nossa Senhora Aparecida Pensamentos, sentimentos e atitudes Deixa eu subir um pouquinho aqui Pronto, agora ficou melhor Então, pessoal Os pensamentos dessa pessoa em relação a você São os seguintes Essa pessoa hoje é uma pessoa que tem muito apego a você, tá? Essa pessoa, ela pensa em você com energia de apego ainda Essa pessoa aqui hoje Ela está vendo os pontos de vista De uma forma diferente Ou seja, ela está entendendo as coisas De uma forma diferente Ela tem uma nova maneira de ver a situação de vocês, tá? E essa pessoa aqui ainda acredita no envolvimento com você ainda Ela acredita ainda que pode haver uma Uma reaproximação de vocês, tá? Essa pessoa, ela não te esquece de jeito nenhum, tá? Essa pessoa ainda está muito conectada Muito ligada a você Independente do tempo que vocês possam sim estar separados Aqui, eu vejo que essa pessoa aqui Ela tem sim uma atração muito forte por você ainda Para quem está sem se falar Essa pessoa deseja se comunicar com você Porque essa pessoa ainda tem sentimentos por você E a primeira oportunidade que essa pessoa tiver Ela vai agarrar essa oportunidade Para poder sim falar com você Porque essa pessoa entende que vocês ainda não Não resolveram a história de vocês Essa pessoa tem uma ligação muito forte Até porque é um karma na sua vida, né? Vocês têm uma ligação karmática Aqui, eu vejo que essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão Que vai sim te beneficiar Eu vejo que essa pessoa está se despertando Para o que ela sente por você ainda E vejo que haverá sim momentos de vocês Terem uma conversa Porque existe sentimento ainda E para muitos de vocês escolher essa opção Um novo ciclo ainda vai ter com essa pessoa Vai haver um resgate Dessa situação de vocês É só você olhar nos comentários aí Muita gente que eu falo Essas situações realmente acontecem Só que é claro que não é para todo mundo Porque são várias energias, entendeu? Por isso a importância de você fazer uma consulta Só com a sua energia Mas voltando para o jogo aqui Sim, se a pessoa sente saudade de você Nos pensamentos dela Ela acredita muito que vocês ainda vão ter alguma coisa Tá, pessoal? Na linha de sentimento O que essa pessoa sente por você? Na carta da estrela Fala que essa pessoa ainda tem sentimentos por você São sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa sente a vontade de ter um recomeço com você Essa pessoa, ela sente uma conexão muito forte com você E essa pessoa tem amor, gente Tem amor por você Você representa para essa pessoa o amor realizado Ou seja, essa pessoa sabe que ela vai ter que fazer uma escolha E essa escolha vai trazer para ela Uma concretização Tá? Se a pessoa não está bem onde ela está E ela sabe que tem sentimentos por você E ela vai ter que fazer uma escolha Veja ela escolhendo você E com isso trazendo uma estabilidade Com isso ela tendo sucesso com você Por quê? Essa pessoa hoje, ela entende o que ela sente por você Por isso que aqui no 3 de ouros Fala também de um retorno Um retorno na relação de vocês Outra carta que fala que haverá retorno Então eu não posso falar o contrário Haverá uma transformação nessa situação Onde você e essa pessoa vão sim Refazer o caminho de vocês, tá bom? E vocês vão superar qualquer problema Que vocês possam estar passando Isso está na linha do coração dessa pessoa Então, chega de mimimi Chega de fingir Aqui, gente Essa pessoa tem amor por você E ela vai voltar para os seus caminhos Ponto, falei Como ela vai agir? Essa pessoa aqui movida por esse sentimento Por essa saudade Por esse amor Essa pessoa através da espiritualidade Que ela também está pedindo ajuda Auxílio aos espíritas, né? As entidades, orixás, a Deus Independente da religião dela Ela pede sim um tipo de auxílio Haverá um convite para você Essa pessoa vai regressar para a sua vida E vai regressar com força total Querendo um relacionamento com você Querendo um compromisso Porque, como eu falei para vocês Vocês têm uma ligação de outras vidas E essa pessoa sabe a sua importância E tem sentimentos por você Veja essa pessoa hoje Hoje A justiça sendo feita Vocês têm um equilíbrio, tá? De novo, fala de um relacionamento cármico Que fala de realização Que você e essa pessoa Vão vivenciar um relacionamento Ainda com mais honestidade, tá? Com mais equilíbrio E as coisas vão sim Tomar o rumo, tá? O melhor rumo possível Que o sentido aqui É vocês sim Regressarem um para a vida do outro E vejo que vai demorar Só mais um pouquinho Mas a colheita é certa Você e essa pessoa que você gosta Vocês sim vão ter um relacionamento Até porque tem gente aí também Que está fazendo algum tipo de magia Ou orações Ou rezas, tá? Mas está dando certo Essa pessoa vai regressar para a sua vida Porque ela está sofrendo longe de você E ela vai querer tirar esse sofrimento Esses são os pensamentos Sentimentos e atitudes Dessa pessoa Em relação a você Para quem está junto, gente Essa pessoa aqui Te ama muito, tá? Esse pequeno probleminha Esse pequeno bloqueio Que está havendo entre vocês Será solucionado E vocês vão sim Ter um relacionamento ainda melhor Para quem é viúva Presta atenção Está chegando um novo amor para você Onde vai trazer um equilíbrio Aqui pede para você parar de sofrer Tá? Você não nasceu para envelhecer só Tá bom? Aqui, por mais que você tenha saudade da pessoa Que se foi A espiritualidade pede para você Seguir a sua vida adiante Para você recomeçar a sua vida Para você poder sim Desfrutar ainda Dessa vida maravilhosa Que você tem Para você que é viúva Ou viúvo Não abre mão Não abra mão Da sua vida Da sua felicidade Entendeu? A vida tem que seguir E já está na hora De você recomeçar a sua vida E você terá estabilidade Tá bom? Deus acima de tudo Salve a espiritualidade Salve Nossa Senhora Aparecida Desde já agradeço A todos vocês Que viram essa tiragem Todos vocês Que estão se inscrevendo no canal Todos vocês Que compartilharam esse vídeo E se não combinou Com a sua realidade Coloque o seu nomezinho Aí embaixo Tá bom? Peça a Nossa Senhora Aparecida Para abrir seus caminhos Trazer felicidade Coloque seus pedidos aí Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque Amém nos comentários Quem ama muito Vai colocar sete vezes Amém Vamos saber A sua conexão Com a Nossa Senhora Aparecida Lembrando a vocês Para ter uma consulta particular Ou participar da promoção Das cinco perguntas Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776 Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Agradeço a todos vocês Por estarem aqui Nosso canal Tá bom? Quero mandar um alô Maravilhoso Para quem? Arlete Souza Maria França Eliane Lima Joelma Barbosa Elisabeth Tomás Mas quem? Daniela Gomes Marian Campos Sebastiana Fátima Marcos Vinícius Francisca Não Francisca Nóbrega Francisca Nóbrega E Bia Ferraira Todas essas pessoas Estão no canal Enigma do Oriente Faça como elas Participe do nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Venha para a família Enigma do Oriente O nosso tema É o tudão do ser amado Na opção 2 Santa Bárbara Vem Vem com o Igor Silva Vem com o canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Pessoal Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você possa Sempre ser notificado Toda vez que tiver Um vídeo novo no ar Tá bom? Viva Santa Bárbara Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui O tudão do ser amado Mentaliza, por favor Mentaliza, mentaliza Traz essa energia Maravilhosa Deixe nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para que a Santa Bárbara Abençoe a vida de vocês Quais são os pensamentos Da pessoa que você trouxe Para a mesa de jogo Os sentimentos E agora A atitude Então pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 2 Da Santa Bárbara Pensamentos Sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Aqui gente Os pensamentos Dessa pessoa Realmente Na roda da fortuna É uma mudança Na vida dela É um ciclo novo Que essa pessoa Está desejando E eu vejo ela Tendo a ajuda Do destino E os pensamentos Dela realmente Estão em você Até porque De novo Sai uma carta De relacionamento Kármico Ou relacionamento De outras vidas Adapte a sua situação Parece que vocês Estão esperando Algum tipo de decisão Dessa pessoa Ou estão esperando Essa pessoa Aparecer E essa pessoa Que é uma pessoa Que ela está buscando Ter sabedoria Ela está isolada No momento Porque ela precisa Realmente saber O que ela quer Para a vida dela Veja que assim Ela o fará Ela vai pensar No que ela quer Na vida dela Para poder sim Tomar as redes Da vida dela Nos pensamentos dela Essa pessoa Pensa em você Ela pensa em você Com muito desejo Ainda Pensa em você Com muita atração E entende Que o momento Está favorável Para ela poder Tentar reconquistar Você novamente Porque aqui Também fala Que vocês Estão separados E essa pessoa Quer sim Mudar essa situação É uma pessoa Que tem paixão Por você Tem muito fogo Essa pessoa Gosta muito Da sua atenção Gosta muito Da maneira Que você faz Essas coisas E é uma pessoa Que eu vejo Que ela vai sim Se dedicar a você Essa pessoa Tem sentimentos Por você Tem muito sentimento Por você ainda Então Preste atenção Entre você E essa pessoa A história Ainda não acabou Também Tá bom Na linha de pensamento Essa pessoa Pensa em agir Essa pessoa Ela acredita Ela acredita muito Na possibilidade Ainda De voltar Para os seus caminhos Sentimento Na linha de sentimento O que essa pessoa Sente por você Sente por você Muita paixão Muito desejo Muita vontade De estar juntos Sente que vai ter vitórias Sente que se ela agir Ela realmente Ela vai ter uma vitória Em relação a isso Ela sente vontade De conversar com você Sente vontade De tomar uma atitude Para poder sim Botar as coisas Para iniciarem Botar os planos dela Em prática Essa pessoa Deseja sim Agir Porque ela sabe Que se ela agir Ela vai conseguir Ter êxito E ela já planeja Essa pessoa Que você trouxe Na mesa de jogo Ela já planeja Se movimentar Para poder agir Em relação a você É uma pessoa Que ela entende Que ela está buscando Equilíbrio Está com mais compreensão Das coisas Para poder agir No momento correto Por que? Movida pela paixão Pelo desejo Pelo amor Que ela ainda tem por você Igor O sentimento dela É paixão Amor Desejo Legal E o que ela vai fazer? Vamos ver o que ela vai fazer Bom Aqui na carta do enforcado Fala que essa pessoa Realmente está parada Muitos de vocês Não estão se comunicando Não estão se falando Ou se estão se falando A comunicação está muito ruim Fato Porém Essa pessoa Vai sair Dessa paradeira Dessa falta de movimentação Dessa falta de comunicação Por que? Movida pelo desejo Movida pela vontade De ter você de novo Movida pelo tesão Movida pelos sentimentos Que estão aumentando nela Essa pessoa Vai sim agir Tá gente? Ela vai agir Para poder ter o melhor Com você ainda Por que? Essa pessoa Entende que o melhor Para vocês ainda está por vir Essa pessoa aqui É uma pessoa que entende Que o momento é favorável E está no caminho certo Para alcançar o objetivo dela Ok? Então entenda 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 o que eu estou te falando Essa pessoa vai agir Então espere que você vai ter Notícias dessa pessoa Entenda Entenda que você vai ter Uma estabilidade Dessa pessoa Tá gente? Vem felicidade Vem êxito Essa pessoa Vai ter um relacionamento Seguro com você ainda Tá bom? Preste atenção Essa pessoa vai agir Para não poder te perder Essa pessoa aqui Tem sentimentos por você Para quem está com essa pessoa aqui Essa pessoa vai mudar Alguma coisa Que você pediu Para ela mudar Tá? Ela está pensando Ela está usando a sabedoria E está vendo que você está certa Algum ponto de vista ali Aonde você falou Que ela precisa mudar Veja que ela vai mudar Por amor a você Ela já pensa nisso Tá? Essa pessoa aqui Ela vai demonstrar mais os sentimentos Vai te ouvir mais Ela vai te ouvir mais E vai realmente E vai realmente Se permitir Algum tipo de mudança Em relação a você E vai aceitar O que você vem Conversando com ela Para poder sim Viver uma vida melhor Com você Porque ela tem muito apego As indecisões dela Vão acabar realmente Em vez de mais estabilidade Vindo para a vida de vocês Tá bom? Essa foi a opção 2 Da Santa Bárbara Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é Vem a gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp é O WhatsApp é O 21 98 655 6776 Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Tá bom, pessoal? Quero mandar um alô agora Para quem? Para quem? Deixe-me ver aqui Muita gente participando aqui Leonel Quero mandar um alô Para Eliane Ferreira Maria Vera Para quem mais? Luísa Gomes Wilton Barbosa Sônia Seabra Camila Não, é Carminha Manguinho Elisete Souza Maria Cristina Silva Silveira Angelita Pereira Angelita Pereira Maria Luísa Outra Maria Luísa Silvana Gomes E Viviane Nascimento Essas pessoas Todas elas Estão aqui No nosso canal Enigma do Oriente Coloque seu nome Para a corrente de oração Para Santa Bárbara Abençoar seus caminhos Coloque os seus pedidos Coloque o nome das pessoas Que você gosta Canal Enigma do Oriente Você já deixou seu like? Já deu seu depoimento? Já compartilhou esse vídeo? Se não fez, faça pessoal Se inscreva no canal Quanto mais o canal crescer Melhor para vocês Sempre mais conteúdos no canal Viva Nossa Senhora de Fátima Opção 3 Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver o tudão dessa pessoa Para você no dia de hoje Pensamentos, sentimentos E a atitude Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Nossa Senhora de Fátima Traz energia dessa pessoa para cá Que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe a sua vida Hoje, amanhã e sempre Quem ama Nossa Senhora Coloque rosas amarelas Nos comentários Eu vou saber que é para Nossa Senhora de Fátima Viva Nossa Senhora A Nossa Senhora de Fátima Tudoão da pessoa que você está gostando Da pessoa que você tem a pretensão de conquistar Vamos ver o tudão dessa pessoa Pensamentos Sentimentos E a atitude pessoal Qual a atitude dessa pessoa que você está conhecendo Dessa pessoa Que você está querendo na sua vida Vamos lá Opção número 3 Nossa Senhora de Fátima Bom Os pensamentos dessa pessoa que você está querendo aí Que você está de paquera Essa amizade nova Essa amizade antiga Os pensamentos dela em relação a você É o pensamento de conversar Ela tem uma conversa franca Para poder realmente tomar uma posição em relação a você Essa pessoa Vejo ela querendo tomar uma atitude Às vezes essa pessoa querendo ter um início com você Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que ela já está tendo sentimentos por você Aqui existe uma relação Uma ligação sim de outras vidas Essa pessoa Ela está realmente querendo um relacionamento na vida dela E já tem um sentimento por você grande E isso faz realmente essa pessoa pensar em você Com uma maneira muito positiva Uma maneira de ter um relacionamento sério De ter uma estabilidade Eu vejo momentos felizes para você E essa pessoa Que você tem uma amizade Que vai sim virar um amor Vem ocasiões inesperadas Que vão aproximar vocês cada vez mais Vem uma harmonia para vocês Onde vocês vão sim Superar algum tipo de obstáculo aí Para poder estar juntos Essa pessoa aqui Pensa realmente em você E essa pessoa Vai te dar uma oportunidade Para vocês terem sim um relacionamento Vejo momentos felizes para você Essa pessoa Ela já pensa sim Em colocar os planos dela em prática Para ela poder realizar isso aí Que ela tanto deseja Essa pessoa está muito ligada a você De certa forma Entendeu? Então eu vejo sim Momentos favoráveis entre você E essa pessoa Pode aguardar que sim Essa pessoa Tem planos para você E você vai sim fazer parte Da vida dela Pelo menos no pensamento dela Ela deseja sim Te surpreender Na linha de sentimentos O que essa pessoa sente por você Carta 8 de paus A carta 8 de paus Fala realmente Para vocês o seguinte Fala que Essa pessoa está apaixonada por você E essa pessoa gosta de você Então Então preste atenção Então preste atenção Essa pessoa está apaixonada por você Essa pessoa gosta de você E ela vai se permitir Viver esse relacionamento com você Ela vai se permitir Trazer essa transformação Para a vida dela E vai virar sim Uma realização pessoal Para ela ter você Essa pessoa quer cortar Toda a tristeza da vida dela E quer trazer uma mudança Buscando ela Iniciar um novo ciclo Na linha de sentimento Essa pessoa quer iniciar Um relacionamento com você Porque está apaixonada O cupido pegou essa pessoa Essa pessoa hoje Tem muito desejo por você Sexual Amoroso Tem desejo de ter uma vida com você Entendeu? Então Essa pessoa sim Vai se permitir Ter um relacionamento com você O que ela vai fazer Igor? Sentimento ela tem Ela vai buscar o equilíbrio Dessa situação Para trazer uma transformação Para você Porque a espiritualidade Quer você ir juntos E essa pessoa Já tem um sentimento Muito grande por você E vocês estão conectados Aqui gente É um amor realizado Para quem escolheu A opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima Tá bom? Essa pessoa está Muito ligada a você E não vai ficar Só na amizade Parabéns Para quem escolheu A opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para que você seja Sempre notificado Toda vez que tiver Um vídeo no ar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 21 98 655 67 76 Pessoal Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Para que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe a sua vida Abre os seus caminhos Coloque o nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus pedidos Hora do alô Pessoal Para você que participa Sempre tem alô Quero mandar alô Para Maria Cristina Lima De Moura Sônia Seabra Mais quem Mais quem Vamos ver aqui Fátima Souza Cauã Vinícius Edna Coim Pedro Anderson Mais quem Mara Nicomendes Maria Neudelene Bruna Rocha Jonas Lúcia Albuquerque Zaya Alves Rosemary da Silva Bike Chopper É Bike Chopper Milene Trindade Todas essas pessoas Participam do nosso canal Diariamente São pessoas que estão aí Compartilhando Se inscrevendo no canal E deixando seu like Faça como essas pessoas Gente Vem Vem pro canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Tá bom Vamos agora Para a opção 4 Santa Catarina Que a Santa Catarina Abençoe a vida De todos que aqui estão Deixe no comentário Seu nome Nome das pessoas Que você gosta Para que a Santa Catarina Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Tudão do ser amado Da pessoa que você gosta Da pessoa que você está afim aqui Vamos ver a opção Da Santa Catarina Canal Enigma do Oriente Igor Silva Falando aqui Vamos ver aqui A opção número 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Você vai mentalizar A pessoa E vamos ver O tudão Do ser amado Opção 4 Da Santa Catarina Deixe nos comentários Tudo que você está achando Tudo que você está achando do canal Pensamentos da pessoa Por você Vamos ver Os pensamentos Da pessoa Por você Sentimentos Do ser amado Para você Naquele amigo Sabe aquele amigo Sabe aquele amigo Ou essa pessoa Acabou de conhecer Está rolando Aquele clima Gostoso Vamos ver Aqui agora Pessoal Vamos ver Então Para você Quem escolheu Quer mandar mensagem Te procurar Entrar numa sintonia Maior E realmente Tirar de vez Toda dúvida Que possa estar Atrapalhando vocês Demonstrar para você O que ela quer O que ela pensa O que ela sente Igor Essa pessoa sente Por você Paixão Desejo Sente que o momento É favorável Para ter felicidade Ao seu lado Tem confiança Em você E acredita sim Que pode ter Um relacionamento Seguro com você Ela quer mudar Ela quer mudar A vida dela Ela quer mudar A sua vida Essa pessoa Quer um novo caminho E você representa Isso a ela Essa pessoa Aqui Essa amizade Gente Essa amizade Vai ter mais carinho Vai ter mais atenção Vai ter mais sintonia Vocês estão equilibrados Vocês já se conhecem De outras vidas Por isso Tanta afinidade Essa pessoa aqui Gente Quando pensa em você Ela pensa Em ter um relacionamento Ela pensa Com possibilidade Total De ter uma harmonia De ter tranquilidade E de levar a vida Para um outro patamar Ao seu lado Porque essa pessoa Está apaixonada Entendeu? Como ela vai agir Igor Essa pessoa aqui Ela sempre Esteve à espera De um amor E agora Que você chegou Ela quer ter felicidades Ao seu lado Já tem apego A você Eu vejo assim Vocês Iniciando uma nova etapa Renovando a vida De vocês Juntos Os dois Vão deixar o passado Para trás Para ter uma estabilidade E ter felicidades A carta cavaleiro De paus Fala o que? Fala de uma forte atração Uma forte paixão E vocês Representam O presente de Deus Para essa pessoa Tá bom? Deus está Botando a mão Nesse relacionamento Deus está Trazendo para você Uma pessoa Incrível Nos seus caminhos Tá bom? Então para você Que quer um novo amor Essa pessoa Que você pensou Sim Total possibilidade Dela ser o seu novo amor Só depende de você Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Gratidão Gratidão